uma espécie de podcast em que nós viajamos e nos movemos com os mundos interessantes de RPG hoje temos cá o Ricardo o jogador assinador do podcast assinador temos o Julio Matos o nosso compinho do Botequim dos Jogos e hoje vamos falar sobre RPG Génesis 2012 vai ter esta edição com uma diferença substancial o que ele está passando agora está desdobrado em dois fatos duas semanas duas semanas com uma semana de intervalo que nem o próprio reparei portanto não é bem mal é o descanso dos guerreiros e então eu vou falar sobre RPG Génesis o que é que é que é que é que é que se não houver algumas dúvidas acho que ainda há algumas dúvidas ou não é que aqui é o que é que se trata vamos falar tudo que nos apetecer inclusive vamos fazer o primeiro segmento que vamos fazer que é que cai de novidade e coisas novas de RPG depois vamos falar então sobre o tema de RPG Génesis 2012 está tudo bem com vocês? está tudo ótimo eu acho que também é o que é que jogaram ou deram hoje de RPG eu hoje joguei Marvel joguei Marvel a campanha do Secret War cuja criação de personagem está no último episódio do Jogador Sonhador estamos agora a segunda a segunda sessão e está engraçado que ele tem uma mecânica em que tu gastas plot points para passar para uma cena do passado em que jogas uma missão que as penagens já esqueceram mas começam-se a recordar ao mesmo tempo que está relacionado com o que está a passar no presente e isso está interessante ah e isso é um cenário do blog plot points, não é? o endereço ao certo mas até posso procurar aqui e também e temos a nossa campanha de de meios ou é que antes que também teve a jogar este este fim de semana esta altura do do verão, em Portugal as férias tem dado para jogar mais um bocado é que é que é isso como é que é o verão no Brasil além de ser quente com calor que vem diretamente de Londres não é que eu vi aqui o samba no Jogos Olímpicos pois é, neste momento aqui nós estamos abaixo eu, pelo menos, estou abaixo da linha do Equador eu estou no inverno exatamente e eu estou aqui neste momento de camiseta porque acabei de chegar de uma caminhada, corridinha ali e aí eu ainda estou com um pouco de calor mas aqui a gente ainda está no inverno está saindo do inverno para entrar na primavera quase no fim do inverno então, mas o verão aqui é muito calor só o praia ali do Rio de Janeiro para cima é só alegria eu estou no sul do Brasil no Rio Grande do Sul eu estou mais perto do Uruguai é o último estado lá embaixo que faz fronteira com o Uruguai ok, então, e já agora por curiosidade aí no Brasil qual é a época em que o pessoal joga mais RPG porque, por exemplo, nós cá em Portugal acho que quando é aqueles meses mais frio as pessoas estão mais em casa e jogam mais RPG e quando eu acho que... eu acho que é por aí também apesar de que no verão a gente tem uma tendência principalmente eu que moro numa capital o pessoal de ir embora para a praia e ter mais questão de festas e coisa o nosso verão fecha combina ali com o final do ano Natal, Ano Novo, as coisas a galera viaja muito então eu acredito que jogue menos jogue mais no inverno porque está todo mundo na própria cidade e está encontrando mais com os próprios amigos aquela galera que eles conhecem aquele pessoal que eles conhecem mais até já agora falando de estações ouvi dizer que tu andaste aí a tentar ver as estações do ano com os ratinhos e não sei o quê andaram a falar nisso andaram a falar nisso no botequim dos jogos acho que também é uma espécie de emissão ao vivo sobre RPG que vocês tem todas as quintas, religiosamente exatamente o que andaram a falar sobre ratinhos e estações do ano a gente jogou eu lá com o pessoal com o Pedro do Paragon ele fez uma campanha para mim a esposa dele jogou e o Fernando Pereira e a gente jogou ali a campanha que vem a aventura que vem pronta no livro para a gente conhecer um pouco mais sobre os ratinhos o Mouse Guard eu tive algumas impressões e a gente tentou falar um pouco sobre isso ali sobre o narrativo no botequim dos jogos que é uma ideia de ter um programa semanal de uma hora toda semana ou semanal obviamente para a galera que quer falar sobre os mais variados assuntos a gente na próxima quinta eu não defini bem o tema ah, é o melhor tema é, eu não defini bem o tema porque eu estou esperando uma galera confirmar a presença mas na outra semana olha só que interessante na outra semana a gente já conseguiu aí algumas confirmações participantes e o tema vai ser esses jogos malditos e suas mecânicas malucas eu tenho quais é que são os jogos e o antes é, a gente vai falar de alguns jogos de terror que usam mecânicas meio malucas assim, por exemplo a gente vai tentar trazer o Thiago Jung lá do Coisinha Verde que fez um jogo de terror que usa um cubo mágico para resolver os conflitos oh, não eu acho que perdi logo isso acho que o meu personagem morreu logo nesses jogos é, e tem também a fita que é um jogo de horror também em que usa um cronômetro para resolver então é só maluquia eu vou falar um pouco do jogo também que usa caro coroa como protestos que é bem menos maluco mas enfim, eu já vou aproveitar e vou falar disso também então a gente está se organizando para falar sobre isso e estes jogos estas metano eu comecei umhão eda é o meu jogo de terror favorito para portugal oё dorecoçam cuidado depois gana lérnia o que rio que a gente é interessante dentro deว Pros конце gestão eu termo discutido com o João acho que o jogo já vai tentar participar também, não tenho confirmado ainda, é que como o jogo de terror atrai esse tipo de mecânica maluca, né, o pessoal está fazendo um jogo de horror com uma mecânica maluca, então a gente quer falar sobre isso, por que criar essa mecânica maluca, então ia ser pra outra semana, pra essa semana talvez a gente fale, talvez, não tem confirmado ainda, até o final da noite, quero confirmar vou botar lá no blog, a gente fala sobre cinema, videogame e RPG e os crossover, né, joga cinema que gera RPG, videogame que gera RPG, RPG que gera videogame e também funciona, essas malucas por acaso alguns RPGs que nos últimos anos ficaram mais infanciados pelos mecânicas dos videojogos, e isso exatamente, é isso que a gente vai falar e principalmente como o cinema tem sido a fonte principal eu por exemplo sou um cara mais old school, né, no sentido de velho mesmo, não no sentido de, talvez gostar das mecânicas eu sou velho escola eu era mais dos livros antigamente RPG era mais em cima de livros e hoje a galera trabalha muita adaptação, tu vê, muito em cima do cinema, e qual a diferença né, será que perde profundidade será que há muita diferença de visão, será que se eu sentar pra jogar hoje um RPG adaptado sei lá, de qualquer filme ele vai ser o mesmo que algum outro cara faria com as mesmas abordagens a gente vai falar um pouco disso na verdade é tudo uma desculpa pra jogar a conversa fora e falar de RPG uma vez eu acho todos os temas muito interessantes só tenho pena de ser num horário onde é difícil pois é, meus amigos a galera, eu até fiz uma mini enquete com algumas pessoas e todo mundo disse pô, o horário é bacana porque no meio da noite a gente já tá em casa e aí eu fico pensando pô, mas os meus amigos lá de Alain Mar tão doidos pra participar e agora e até eu tava conversando também que é o bom de ter um horário é que a galera vai acostumando né, ah, tô fazendo nada é nove da noite ah, hoje é quinta vou ligar lá e vou acompanhar a galera que eu tô fazendo nada mesmo né, então por enquanto é difícil salvo, salvo qualquer problema a gente vai manter as nove horas e eu não tenho condições de fazer mais do que uma vez na semana não, mas já fazes uma vez por semana é espetacular não é por aí acho que é uma boa iniciativa até por exemplo quando tentamos marcar um quer seja o Donautas ao vivo ou as experiências que o Ricardo também tem feito com o jogador-senhador ao vivo quando nós marcamos uma hora também sabemos que há sete aí também é complicado porque acho que tá toda a gente devido o trabalho portanto nunca nunca conseguimos mas há uma altura do ano em que temos uma diferença horária mais pequena que acho que é três horas quando é três horas é mais fácil de marcar acho que tem uma altura quando fizemos o horário de verão aqui né acho que sim acho que até a altura que chega a ser duas horas mas isso já depende do sítio no Brasil acho que depois é mais fácil de fazer e devemos fazer isso é só porque esses temas estão por ser muito interessantes que acho que também temos que é melhor ir já fazer disso antes que a gente se lembra também de fazer aqui Alvarez e a vantagem do ao vivo na minha opinião é porque eu não teria tempo para fazer edição fazer vinha eu acho que é muito legal a galera que faz vinha bom, eu sou fã do Ricardo aquilo que ele faz não já é arte o cara faz tema de violão eu toco violão aqui atrás no meu violão faço de conta que pode ficar aqui mas ele me arrebenta eu não jamais teria condições capacidade e tempo para fazer isso então esse lance de fazer o ao vivo eu tenho a desculpa de não pessoal não é editado porque é para sim ter aquele lance do ao vivo entendeu então eu usando desculpa eu me diminui bastante o meu trabalho para poder manter um programa não sei se eu acho eu acho que um dos primeiros momentos justamente a mim porque essas ideias já passaram para a minha cabeça e se calhar acho que já me apanhas mas pronto o genérico é igual a há poucos e pílios é sempre o mesmo eu também não mudo muito e quanto menos edição fizer melhor já tentei ser ao possível compulsivo e ver todos os barulhos e tirá-los mas agora já não tem processo é o Ricardo gosta de ter cuidado e trabalho e depois o jogador senhor fica bastante interessante ouvir não e aí eu digo é diferente a qualidade que tu vê de que onde tem empenho tem um trabalho eu sou a favor de que uma coisa muito boa ela precisa ser bem trabalhada mas como a minha objetiva não era fazer uma coisa muito boa mas sim fazer uma coisa frequente então eu estou na como é que se diz na linha média aristotélico ali na temperança é mediana não é mediana não é outra palavra não é outra palavra não é não é não é a temperança é que o caminho do meio não nem exatamente exatamente o ex-missão isso é bastante difícil é impressionante a fazer-se diariamente semanalmente durante até muitos anos como é o caso do da vossa terceira terra do do marcelo suspeito sempre mudando um bocado o formato ou ainda não trabalhou aquele problema com o marcelo nossa mãe ele vai trabalhar com aquele negócio lá e por isso que ele é que ele pede doação e tem a galera e ele tem os patrocínios a a minha idéia é não fazer nada disso não tem trabalho para não ter que botar a batrocínio para não ter que ganhar dinheiro absolutamente não quero ganhar dinheiro porque ganhar dinheiro advenha a responsabilidade de fazer e eu só quero fazer enquanto eu tiver afim quando eu encher o saco ou eu dou de presente para alguém ou eu paro de fazer enquanto eu tiver afim eu vou fazer não quero nenhuma responsabilidade que me prenda nesse troço exato ok pronto então falando de responsabilidades com alguma vejam a ligação que esta ligação agora é espetacular com falando de responsabilidades com algum período frequente mas falar do RPG Génesis e do que é que raio é o RPG Génesis se é um concurso, se é uma iniciativa se é só uma malquice nossa vamos falar isso vou dar a palavra ao Ricardo Quelecto foi o RPG Génio original fundador e eu sei que já fizeste alguns programas sobre isso não vamos repetir-nos muito mas vamos fazer um apanhado do que é que tem corrido até agora o RPG Génesis 2012 e o que é que acabou de ser feito nesta primeira semana que é a semana de editor e vamos fazer projeções para a semana do autor como é que está aí o empenho e entusiasmo dos dois lados aqui do Oceano e vamos falar um bocadinho disso e tudo o que a gente nos lembrar para falar então Ricardo, o que é que é que é que é que é que é Génesis? e também vou já explicar também tem aqui talvez hajam pessoas que queiram ou fazer perguntas ou ou até entrar no hangout, não sei mas já no no vídeo que gravei pro canal do Jogador Sonhador eu e a Ana e o Max estivemos a conversar e a tentar mais uma vez explicar que não é um concurso é que não é preciso prémios para nos sentimos motivados a a desenvolver os nossos projetos a ideia é que em vez desses prémios temos o gozo de estarmos juntos em comunidade todos a fazer a mesma coisa, o mesmo projeto este ano, como estavas a dizer, há uma coisa diferente que é a semana do editor é que vem no fundo depois do ano passado temos chegado ao fim do RPG de 2011 e ter havido ainda bastante confusão com as inscrições depois havia uma mailing list em que as pessoas fortemente se estavam escritas mas não recebiam os mails depois andou-se que havia muita confusão mas perdidas depois havia um abro-jogo de um lado depois do outro havia o garagem RPG e então eu achei que temos de decidir ou o evento ia ficar mais fechado para ficar centrado num só site com inscrições mais centralizado ou então o evento tinha de ficar ainda mais aberto ainda mais toda a gente pode pôr em qualquer blog, em qualquer fórum pode participar como quiser e arranjar maneiras de mais pessoas ainda de maneiras diferentes participarem no RPG Génesis e tendo em conta também que felizmente uma das coisas boas é que em português já existem já existe um concurso para a criação de RPGs que é o concurso faça-fosse mesmo da Secular e que é muito bom e que isso é que é um concurso e que está mais centrado dentro da editora não acho que caiba o RPG Génesis fazer igual felizmente podemos fazer uma coisa completamente não tem que ser completamente diferente mas que tenta ser não sei mais mais aberto mais que mais possível a semana do editor que agora este ano temos no fundo a ideia é não só aproveitar projetos que ficaram para trás e por serem pegados esse material ser agora novamente desenvolvido e mais para a frente mas também permitir a qualquer pessoa que gosta de qualquer RPG fazer algo algo para o RPG de que gosta se gosta de nem que seja se gosta de Dede, de Colo Cthulhu, de Vampire, de Espírito do Século, Violentina se gosta deste corpo mortal como o Júlio fazer uma coisa no cenário, uma adaptação, seja o que for para esse RPG de que gosta então acho que é foi uma ideia um pouco anunciada em cima da hora mas na verdade eu acho que é uma oportunidade para ser das semanas com mais participação no RPG Génesis justamente porque podem dizer que é difícil e tenho recebido comentários de pessoas a dizer que não sabem exatamente como é que podem conseguir criar o seu próprio RPG mas certamente que se calhar conseguem criar um cenário ou fazer fazer um programa para criação de personagem como o como o Mário fez para para sistemas RPG fazer um conto para RPG que já existe como o Júlio fez fazer uma avaliação para comercialização como o Alan fez para o Minotauros no espaço tudo tudo isso é possível na semana do editor e é isso que é de especial o RPG Génesis tem neste neste ano o Minotauros foi tu que avalhaste no... 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 faz a você mesmo, né Ricardo? sim, sim, olhou... o João... ah, por momentos apareceu o João ah, foi bom? fio sem querer na liga sim, o... o Minotauros... o Minotauros por acaso é uma ideia interessante e eu vá alguma... alguma conversa que o... o autor... ficou um pouco desmotivado depois da avaliação então o Alan Silva propôs talvez desenvolver o projeto e levá-lo mais à frente vamos... vamos ver como é que ele... como é que ele poderá levar isso não sei exatamente qual é a posição do autor em relação a... é... a pegar-no no projeto e avançar mas acho que eu acho sempre ótimo acho sempre ótimo a ver pessoas interessadas em... fazer parte do nosso projeto vou só dizer... vou só dizer mais uma... uma coisa que eu tenho reparado que é... desde que eu comecei com estas coisas do... do RPG Génesis já em... em 2010 primeiro achava que a dificuldade era ter pessoas que criassem seus próprios RPGs não havia essa... essa faísca nem sequer nem sequer a... a primeira versão não havia muitas tentativas e iniciativas de... em português de... porpaque cá para fora... projetos... mas isso... isso está... acho eu... completamente... a... temos o garagem RPG temos dezenas de novas iniciativas... a... várias editoras... eu acho que não... não tem faltado... novas ideias e virem sempre ao tema das primeiras as primeiras versões e depois o segundo a segunda questão é é depois do do autor dar o primeiro passo ter de ser recebido pela comunidade que dá que pode ou não jogar experimentar e dar e dar feedback isso também foi justamente em concílio a aposentos que são colocados no garagem e que as pessoas leem, comentam, experimentam e jogam eu já fiz isso com vários RPGs que estão no garagem agora o que acho que está se calhar a faltar e por isso é que também acho que a semana do editor é uma oportunidade para isso é muitas vezes os autores também terem tempo e disponibilidade para voltarem aos projetos em que investiram inicialmente aquilo que queriam que é a ideia que tinha inicial e terem em conta aquilo que recebem de feedback e desenvolverem ainda mais o projeto se tivesse aqui o marcos não sei se até vou ver aqui se o marco já está por aí por aí mas não sei para acaso não te queria interromper mas nós vamos até ter também a presença do marco silva que eu estava agora a falar com o chefe por ser que estava assim um bocadinho distraído e também a Ana Cláudia portanto Ana Cláudia e Silva portanto eu vou se calhar convidá-los e eles vão aparecendo e aproveitamos esta interrupção do que estavas a dizer está bem? Sim, sim, força, força acho que vais quase ter que repetir eu não estava com atenção ou então falo ao Júlio comenta Júlio mas vão entrar agora? Sim, sim, sim Já está o invite Então eu vou convidá-los agora Força, força Uma coisa que eu estava comentando que a gente conversou eu e o João Franciscone que é conhecido como Nume Finório e com Eduardo Caetano o João escreve para o... ele está desenvolvendo um projeto próprio que é o Cosa Nostra que é um RPG sobre máfia e ele escreve também para o Tormenta RPG que é um dos RPGs mais populares aqui ele é popular no sentido de vende acho que ele e o Old Dragon hoje são as coisas que mais... que mais a galera fala sobre que é produzido aqui, né? O resto é Dungeons & Dragons E o Old Dragon tem uma comunidade notativa e acho que isso é o processo também do Old Dragon E ele está pipocando muita gente querendo fazer editora em cima do Old Dragon Old Dragon, né? Old Dragon Old Dragon A galera está falando que eu não sei falar inglês eu quero dizer para vocês que eu tenho razão eu não sei falar inglês Não, não é isso Não, não é isso É porque o próprio nome do jogo dá-nos a vontade Old Dragon dá-nos a dizer assim com o sotaque inglês carregado mas que ele dá-nos a dar-lhe Exato 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 funcionários que no brasil se estimulava muito a chegar ao chefe na equipe eu com o intuito de divulgar o que eu tô fazendo eu tô pagando um autos cacifes para poder participar a pete-feira vergas astronômicas aguardem-no em breve no intervalo da novela das nove lá eles é brasil comercial meu e se agora agora aqui em portugal vai começar a dar o somo do brasil da gabriela trávica e não quer dizer que é isso a gente não quer dizer que é isso que a gente tem que entender o que a gente tem a gente tem que entender o que a gente tem mais nada mas a nossa fada de expectativas desta semana de editora e isso é uma maneira de poder contribuir mais e fazer mais ou a semana do editor e era a ideia original do rica e também correu então a semana do editor não é que a gente eu acho que correu com bastante banho tivemos eu estava agora aqui a abrir tivemos no ano nas inscrições muito que recebemos quatro participantes é é tivemos o ilustre júlio matos que se encontra na nossa presença o que faz com que vocês podem criticar a vontade, tacar-lhe fogo, não façam menos por eu estar aqui, pelo amor de Deus não, a gente só convida os que costumam participar e os que costumam fazer alguma coisa portanto não posso falar por mim eu e nesta semana de editor não participei a minha semana de editor ainda não acabou ah não, então tu não sabes o que é que eu estou a fazer eu não estou a participar oficialmente estou a escrever um suplemento oficial para o jogo de Agents of Swing ah é? e então tenho nada a fazer isso desde que gosto como sou só que eu não parei tipo, devo ter conseguido mais ou menos cumprir os objectivos mas ainda não completei o trabalho ah pá, mas isto não é trabalho pago, pá não conta pô e depois a gente eu lembro que ela mostrou isso na outra na outra, no outro Luda na Alta ela mostrou que ela ia mas parece que está igual, parece que é a mesma coisa não andas a trabalhar ainda não ando que estou agora olha, olha os apontamentos, olha os revistos olha os insultos olha os filhos os insultos o que tu insultas o teu próprio trabalho sim ok não, há quem interprete só 5 submissões como se tivesse sido 4 4 então não é na 5 4, é a minha imaginação já está adicionando ahm estás a chicotear alguma coisa, não? para com isso ainda não estava estava só a ver antes com mute mute ok ahm que não seja assim, outra vez ahm que não seja propriamente assim um grande sucesso ahm mas eu estava a comentar bocado estava a comentar a bocado com o júlio e com o Ricardo antes começamos ao vivo que no 1º rp de janeiro de 2010 também fomos foram só 5 portanto foi ainda era 9 e acho que só 4 é que acabaram se me lembraram 5 participantes e só 4 é que acabaram ah foi então foi, acho que sim, tem quase certeza fui eu, o Ricardo e quem que foi mais? acho que o Rui Anselmo também participou, o Diogo e a Susana quando dizes acabar era o mínimo palavras, é isso aí acho que sim, então tens quase razão, se já foram 4, mas sim, também fomos muitíssimo poucos houve um que não acabou pronto, eu estava, eu estava, eu associo o número, ahm aparentemente pequeno de participantes com a ideia de ser que é algo novo e o que é novo às vezes, às vezes demora tempo a vingar, então depois no ano a seguir com a participação do pessoal e do outro lado do Brasil, pois houve uma explosão de participantes e e pelo que parece também estávamos a comentar ao bocado há entusiasmo para a semana do autor apesar nem sempre se perceber bem o que é que é para fazer na semana do autor também eu já vamos aproveitar, mas antes isso uma parte boa é que ao serem assim nós podemos dar destaque às pessoas que eu queria só dizer em primeiro lugar, parabéns ao ao Júlio eu sou um bocado pessoa errada para dar parabéns porque o Júlio escreveu um conto para o Shinigami e Contos de Deus da Morte, pessoal, obviamente que eu fico felicíssimo e muito agradecido por isso mas existe isso mas existe isso quando está no ano no garagem RPG além disso o Alan Silva fez uma avaliação para comercializar o Minotauros do Espaço e o mandou aqui os fecheiros que também estão no garagem RPG que estão livres de consultar também o e este 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 talvez tenha sido aquilo mais mais próximo do que seria talvez menos surpreendente mas o trabalho foi é muito bom, muito bem pensado e se calhar é aquilo que as pessoas estavam mais a contar que a que surgisse da semana do editor foi a participação do Guilherme Korn com uma versão do One Shot que é uma RPG que ele fez no ano passado é só que ele fez agora com as regras do espírito do século do defeito para o ambientação do One Shot e é é sempre bom ver como é possível dar um salto a partir, evoluir e trabalhar ainda mais uma coisa que já estava feita e isto está disponível também no blog dele para ver se vinha aqui o endereço isto é fácil que é o voo da fênix voo da fênix rpg.wordpress.com e lá podem sacar esta nova versão que acho que está muito, muito bem arranjada para o One Shot e também tivemos uma participação surpreendente do Mário Pinto é que é o bom foi o único português a participar que vergonha Ana Ana para a mesma situação participou antes diz o resto também não participou sim se também não conta no início posso contar ele mas eu também não vou dizer que eu consigo a cima conta porque é mas então Mário Pinto teve a ideia de a fazer em Java um programa que pega na imagem de uma ficha de personagem e permite em cima escrever para criar qualquer f folha de personagem em cima de qualquer pdf que já que já exista eu ainda não experimentei porque eu disse aqui que o o programa ainda está sujeito a alguns memory leaks eu não quero não queria arrebentar como na hora ou na hora o hangout se encontrava a correr o programa mas mas é mas aos parabéns que têm de ser dados estas pessoas e agora desculpa desculpas e eu pronto acho que o Marcos esteve a trabalhar não é? portanto foi a única pessoa séria a única pessoa que tem uma desculpa séria sou eu né sou pai e família agora e fui lutar pelo sustento da minha revista que está por vir ganhou presente ontem? ganhou presente ontem? ganhei foi tão legal ganhei presente e ganhei um jantar ainda por cima é muito legal isso é que eu amo ser jantar é excelente a Ana pelo que parece a Ana esteve a trabalhar num nesta num produto à séria de RPG é verdade desculpa a Ana está muito comercial ela está muito mainstream eu não sei se ela deveria falar ela vendeu-se como diria a minha mãe por dinheiro há gente capaz de tudo até trabalhar essa é uma filosofia engraçada olha Ana eu pus isto para mãe aos 18 portanto estás à vontade tá bem? já aprendeste como das outras vezes que não podes deixar as coisas para qualquer um entrar quando eu começo a falar não tu só és neira? não não até estás apertável portanto eu secado tenho que dizer isto que é para tu portaste bem é que é melhor ou não eu estou de rastros estás de rastros olha eu também não participei tive algumas ideias mas depois já há novo assim da minha inspiração o Ricardo tenta fazer também uma uma espécie de versão para dois jogadores do Shinigami que é o posto da morte não é ficar que ainda avançar como coisa com isso sim eu acho que aquilo é é é possível fazer a dificuldade foi com o comecei a fazer aquilo já ano em cima da própria semana seja depois da segunda-feira e então ainda tive um pouco a pensar qual seria a melhor maneira a gente sabe como é que aquilo é aliás a Ana já sabe disso quando é tudo do nano-remo que tem que estar tudo estruturado de preferência planeado para depois ser só escrever não é Ana para pensar enquanto escreve num mas aqui quem quem conseguiu fazer alguma coisa foi o júlio por isso o júlio é que pode falar então vai mas isso com autoridade eu na verdade eu fui bastante picareta né porque eu fiz um 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 a ideia do ponto é exatamente por poder fazer alguma coisa curta né que ficaria mais simples de eu ter tempo de dar uma revisada dar uma reolhada e se bobear ainda escapou um errinho de palavra porque eu 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 costumo escrever as coisas tudo junto né não 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 gosto muito de escrever por partes e depois ir modificando elas como teve poucas versões isso aí é possível que ele não tenha ficado tão bom quanto eu gostaria que ele ficasse mas eu achei a minha opção por fazer do deuses da morte eu gostei muito da ideia como um todo do Shinigami né é até uma questão eu não sou um cara muito não sou nada otaku não sou muito ligado à questão de anime mangá tive bastante contato na adolescência mas nunca fui a fundo assim nunca fui um cara muito muito de atrás e até quando o o o ricardo falou que podia abrir a idéia e pensar um pouco em o corvo e e outras coisas ligadas era mais eu comecei a pirar nessa coisa assim da morte né pô a gente não sabe exatamente o que acontece na morte a gente tem muita especulação especulações religiosas especulações metafísicas espíritas e tal e eu queria pensar o seguinte o que que aconteceria se um cara que tiver que a gente acreditasse que pô o cara alcançou o máximo da vida de consciência e filosofia que ele conseguia e ele na hora da morte muito ele foi muito tranquilo que ele sabia que ele morrer mas tá e na hora que ele morreu e que chegasse alguém perguntar se tu tá pronto para morrer será que isso ele não rasgaria tudo e cara se tiver a única chance para continuar existindo eu vou querer continuar existindo e aí foi em cima dessa ideia de que a nossa mais pura e e e plena filosofia de entender a realidade ela se desfaz nesse momento que é um momento muito chave né é um momento totalmente desconhecido que eu acho impossível que alguém se prepare plenamente para a morte é algo que o cara vai se preparando 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 mas chega na hora cara deve ser um negócio único mesmo que no final não tenha nada mas se tiver alguma coisa eu acho que deve ser nada vai te preparar para aquilo né então eu quis pegar uma figura histórica ali a ideia de pegar o musashi que é um cara que eu gosto muito e tal e tentar fazer uma ficção dar uma viajada de como é que seria o momento instante da morte dele ao ele receber a morte se ele percebesse que ele tinha uma possibilidade de continuar existindo né então foi aí que foi daí que veio a ideia de fazer o corpo profundo, muito tanto que teve um silêncio ser pro crau aí né não é só pra explicar a viagem, porque é aquela coisa né quando tu faz uma picaretagem assim tu tem que ter uma bela explicação pro negócio ganhar peso né convenciam, convenciam, convenciam claro claro então agora eu pretendo na semana do autor fazer algo bem mais no sentido de estruturado e RPGístico mesmo pra não ficar tendo que dar aqui contando historinha pra vocês mas é, eu acho a experiência muito legal, acho que a galera aqui no Brasil não entendeu muito bem a proposta do que era pra fazer na semana do editor alguns entenderam dá, dá uma coisa que eu acho que é um câncer nosso aqui principalmente né até a gente falou um pouco disso já lá no botequim mas eu acho que é importante sempre recuperar é a galera começa e não leva até o final o negócio a não ser que ele ache que ele vai ter alguma recompensa no final aqui é ligeiramente ao contrário é, nós não começamos e só quando está mesmo a acabar, a última hora vamos fazer as coisas a correr no joelho pra não conseguir é, mas aí aí seria melhor até né se o cara seguisse nessa lógica mas aqui a galera estarta e daí se alguém não dizer amém se alguém não achar pô que legal e tal acho que o Eduardo Caetano foi muito feliz que o Marcos recortou essa frase dele que ele falou lá no no botequim que é o seguinte se vai fazer um jogo faça um jogo que você queira jogar com os seus amigos entendeu? não existe nem outra motivação válida o suficiente pra tu fazer um jogo se não aquele jogo ser aquilo que tu queria jogar com os teus amigos e depois daí se ele vai ser publicado se mais gente vai gostar se mais gente vai jogar isso é consequência né, essa deveria ser a única motivação pro cara se empenhar lá e fazer um jogo e o ruim que eu vejo é que o pessoal começa e não termina lá no garagem tem uma série de coisas começadas e não terminadas eu sei de gente que ah, mas eu comecei e aí depois eu tive não sei o que e acabei não levando ao final nós todos aqui temos projetos inacabados a gente precisa encontrar o gasto pra terminar ele também mas eu acho que também vale começar e não acabar eu acho que faz parte da brincadeira também porque principalmente se você não fizer o jogo com aquela ideia de produto que as vezes o pessoal... tudo bem, é uma opção mas se você faz dessa maneira aberta como você estava falando Júlio disponibiliza aqui pra no garagem, tá em Creative Commons mesmo que você não termine de repente outra pessoa pode pegar aquela ideia e enxergar naquilo uma coisa, pode dar um estalo e aquilo pode dar origem a uma outra coisa legal que vai se transformar numa coisa interessante assim depois, eu acho que vale tudo cara o negócio é fazer, a empolgação nem que seja só... isso é verdade mas também, acaba por ser só uma questão de motivação eu por mim também deixo metade das coisas pra fazer se pudesse mas eu tinha uma excelente motivação no primeiro Génesis que era o Ricardo estava a acabar e eu não podia admitir sequer a possibilidade que eu ia conseguir computar e eu não portanto, é excelente de competitividade foi assim que eu consegui fazer também o primeiro Génesis que era porque o Ricardo disse que eu não conseguia e eu disse que conseguia e a partir daí nem que eu tivesse que passar uma semana sem dormir e eu ia fazer aquilo porque num elevado esforra talvez a passa também por encarar como uma espécie de desafio na o que nós fazemos a nós próprios para tentar fazer não tanto que a idéia do prémio do fim porque é difícil também a indústria pequena é difícil arranjar prémios e por vezes os prémios também desvirtualizam cada experiência da qualidade Esquisito também tem um pouco na cabeça que... se querem realmente um dia ser publicados e serem considerados um bom design de jogos vão ter que treinar e em coisas como estas que se se treina é que como a pessoa afia os dentes Se não têm sequer vontade para contestar um monte de gente a fazer, então como é que eles esperam treinar? Se estão à espera só de ter motivação, nunca vão conseguir ir para a fase prática de criar jogos. Por acaso, hoje estavam-me a fazer algumas perguntas por causa da RPG Génesis, a pessoa não estava bem a perceber como é que isto funciona, e até estava atentado, pois parece que é comum, para quem teoricamente está a escrever jogos para os a desperceberem, parece que depois não conseguimos explicar bem o que é que isto se processa, se cá ainda estamos a descobrir também qual é a melhor maneira de fazer tudo. Mas, e estava a transparecer para mim, portanto eu posso estar em grato, a transparecer a ideia de que a pessoa estava a pensar mais que era assim um processo secreto, de escrever tudo durante uma semana e depois mandava-se no fim para ter a melhor ideia, e eu estava até a dar a explicar, não, não, a ideia é ir despartilhando o que é que estás a fazer para criar um feedback positivo da própria comunidade. E acho que é aí a força que seria para os géneros, é a gente criar a comunidade e fazermos por desafiar-nos os outros, mas estarmos apoiados, porque estamos todos no mesmo, somos tipo designers amadores, alguns já podem ser profissionais, todos o meu barco, não somos ratazanes, portanto estamos ali, estamos orgulhosos, estamos a tentar fazer, e talvez seja essa dificuldade, e se calhar ainda não se conseguiu criar uma comunidade mais sólida à volta do RPG Gênesis, ainda não há ideia de que por vezes é preciso correr por gosto e não pôr a recompensa? Pois, mas se for uma equipa, se estivermos todos a competir saudavelmente, olímpicamente, estamos no com o espírito da bandeira do design do RPG, o que é que é que seja, e estamos apoiados os outros, estamos com o meu espírito, e acho que isso assim, a iniciativa do RPG Gênesis é mais válida, porque ninguém está a concorrer um com o outro por algo comercial ou tipo de recompensa material. Foi um bocado essa ideia que eu e o Ricardo tivemos originalmente, porque durante algum tempo ainda chegamos a considerar, pensar em arranjar patrocínios ou coisa de género, porque depois há prédios, mas depois voltamos realmente à base do nano-rimo, porque a ideia era mesmo, essa era criar um ambiente saudável para as pessoas poderem treinar, treinar o que no futuro se calhar querem fazer profissionalmente. E assim, como já há montes de concursos de RPGs e competições lá fora, Iron Chefs e isso tudo, nós achamos que era melhor dar uma alternativa que ainda ninguém tinha feito, que era da mesma forma que é o 24 Hour Comics, da mesma forma que é o nano-rimo, de haver qualquer coisa semelhante para escrever jogos. E foi daí que veio essa ideia que era mesmo, é preciso um evento de criação de jogos saudável, não é uma competição, é só um bando de malucos todos ao mesmo tempo a tentar fazer uma coisa que ninguém à primeira vista diria que era possível. Bem, o ano passado teve muitos de coisas diferentes, também que teve bastante participação e é a semana do autor que nós vimos ano passado e houve duas coisas mais variadas. Assim, tivemos um RPG do King Pony, um bocadinho mal acabado, pelo Diogo, mas tivemos tudo, tivemos um monte de coisas diferentes e acho que foi positivo, mas talvez não consiga chegar a toda a gente, isso é isso que não se quer. Não é a ideia, não é, de substituir qualquer outro tipo de iniciativa cá aí, a ideia não é ser outro faça-você-mesmo, de ser clara, a ideia não é ser o concurso do World Dragon, como também já houve, ou não ser o Game Chef, não era suposto ter temas nessa ideia e fazer uma coisa diferente. Vamos ver como é que será a semana do autor e as coisas diferentes que por aí vêm. Temos que começar a publicar também o AnoRemo, porque assim é muito mais fácil de explicar o que é que é o RPGENESIS. Estás a ver o que é o AnoRemo? Pronto, é para jogos de roleplay, miniatura, mas é uma semana. E também a semana do editor, não sei se foi essa a intenção do Ricardo, mas a semana do editor também era para combatar uma coisa que as pessoas comentaram durante o ano todo, entre a edição do ano passado e esta, que é, ok, já temos jogos, mas calhar era precisar levar os jogos para a frente, até o Daniel, 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 disse, não, não, agora vamos começar do Gênesis e para o Exodo, não é, vamos tipo, deixar a origem e começar a fazer o caminho. E também acho que foi por isso que foi a semana do editor, não foi, não sei se também com essa ideia. Sim, 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 foi também foi um bocado motivado por ouvirem esses mesmos, esses mesmos comentários, e a Ana estava aqui há pouco a falar do, mesmo uma coisa tão simples como a semana do autor, e depois uma coisa um bocado mais à frente, no projeto com a semana do editor, ainda ainda implica algo mais do que só a criação de um jogo, e eu, sinceramente, acho que isso é importante para o próprio processo de criação. Eu acho que existe um momento em que nós na nossa cabeça criamos o, vamos pensando e criando o jogo, mas também há algo que tem que acontecer em nós conseguimos escrever de alguma maneira esse esse jogo. Isso também dá trabalho, não é só saber de matemática, saber de regras, imaginar, pensar como é que o jogo vai ser, é como se fosse, vamos imaginar que era só, nós pensávamos no jogo, e depois íamos ter com os amigos, explicávamos como é que eram as regras, e não tínhamos que escrever nada, e jogávamos o jogo, nós tínhamos já pensado previamente. Mas aqui não, aqui há, ainda o processo, que é a semana do autor, de no mínimo escrever 5 mil palavras acerca desse jogo, e eu cheguei à conclusão que nós, e se calhar a Ana, que já falou do NaNoWriMo, também se calhar é capaz de achar isso, nessa primeira versão, nessas 5 mil palavras, no caso NaNoWriMo, nessas 50 mil palavras, nós, de acima a todos, escrevemos para nós, escrevemos para mostrar a nós próprios exatamente como é que é a nossa ideia, é, o próprio processo de escrever, ajuda-nos a melhorar a nossa ideia, não sei Ana, achas que é, é isso, é para isso que se escreve exatamente, eu acho que é um bocado isso, que escreves para ti própria. É, acaba por ser uma escrita de chute no rabo, que é tempo de pôr a escrever, é o chamado de desligar o editor, e só escrever porque, isto foi uma coisa que eu já tinha falado naquele, no jogador-sonhador, a minha teoria que não existe, que não existe writer's block, não existe bloqueio de escritor, e acaba por ser um bocado isso, as pessoas todas querem começar logo a escrever muito bem, e isso é muito difícil, e isso acaba por ser o que é que as impede e as mata logo à partida, então, da maneira como funciona o RPG Genesis, é um bocado, vai para a frente, é como o NaNoWriMo também, vai para a frente, não importa o que escreves, desde que escreves. Sim. Eu, por acaso, no mês do ano passado, que é que foi o meu projeto, aprendi-me muito uma questão de estilo, acho que criei dificuldades extra, que era escrever como se fosse uma escrita autêntica, como se fosse um autor... Ah, otário! Não, fazia parte do conceito, não é? E então, acho que tornou ainda mais difícil escrever, eu consegui estive mil palavras, mas acho que o próprio jogo não ficou muito explícito, ah, vou ali à parte ficaram por desenvolver, depois falta o tempo e faltou já energia, e então, também escrever por escrever, é bom para tu assourares a ideia, e tentares o máximo possível se calhar fazer, adotar o documento da característica de ser um manual de jogo, que é para conseguir o máximo possível passar a ideia de como é que se joga o jogo, ser uma ferramenta, não ser só um conjunto de restrições, alguns jogos, em termos de design, são assim, dizem-te, faz tudo o que tu quiseres, mas não faças isto para o teu jogo ser como eu estava a pensar aqui, e depois não dão as ferramentas, e não dão mesmo instruções claras e técnicas já, as polícias de como fazer as coisas e as coisas correrem como tu pensas que vai ser, ou como é que é melhor a ideia do jogo que tu tens. E às vezes, se calhar, adotar essa objetiva do anual, é melhor para tornar-o mais claro, mas pronto, o meu era, falou com a partir do mundo, se calhar, megaloman, e talvez tenham-se ferido um bocadinho por isso, mas por exemplo, o do Marcos... Eu não sei, eu não sei, megalomanos, João, eu sei, eu também já, isso, aconteceu-me quando eu escrevi o sangue frio, em que também me meti, numa complicação, numa olhada, não sei se, o Brasil também se usa essa expressão malhada. Uma caralhada, é malhada. Malhada, sim. Com uma certa linguagem complicada, porque eu acho que é um pouco como o João Bogey, acho que ele diz que para começar a fazer uma RPG precisa de ter, começar a ter ideia de um certo estilo. E como eu acho que ele tem jeito para desenhar, e há outras pessoas têm jeito para desenhar, se calhar, começar por um desenho ou por uma imagem, é uma maneira até mais rápida de ter um sentimento na folha de papel que nos inspire para criar. E para quem não sabe desenhar como eu, e escrever, escrever é essa maneira de canalizar uma ideia que nós temos dentro da cabeça, e que nós que às vezes não, nós temos que conseguir pô-la para fora de nós, primeiro, tem que sair, para conseguirmos olhar para ela, exatamente, para ver se ela é possível, e como é que é, porque, no caso do Númes, o gozo para ti de fazeres o Númes, é fazê-lo naquela linguagem, porque se não, porque aquela linguagem é uma das coisas que faz, com aquele jogo não seja igual a outros que tu já leste. Tu queres mostrar-te a ti próprio, se aquilo é possível, então tu, ao tentares para fazer naquela linguagem, a gente depois, aquilo que o próprio inspira-te a continuar a escrever, é um ciclo que se vai criando. Sim, 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 sim. E acho que muitas vezes o mais importante é que vemos para nós, por causa disso mesmo. Mas, por exemplo, aqui o Marcos, tu o ano passado fizeste um projeto também, um bocadinho diferente, e tinha-se um estilo particular, não foi Marcos? Você achou? Assim! Então, qual é que foi o projeto do ano passado? Ah, ano passado eu fiz o Fogo ou Vingança, que era sobre esse grupo de cangaceiro, que o resto do bando havia sido deslimado, e eles tinham que... A ideia do jogo era simples, eles tinham que decidir se eles iam fugir, cada um para o seu lado, tentar sobreviver, ou se eles iam se vingar das pessoas que quiseram aquilo com o grupo deles. A partir dessa ideia, eu tentei criar um jogo que desse para jogar em uma sessão. Mas até o uso da linguagem, o uso da linguagem no Fogo ou Vingança, também era uma restrição. Estavas a fazer um estilo muito característico da cultura que está por trás do cangaceiro, portanto, também tinha assim essa limitação, ou não sei, até pode ter sido o combustível que o Ricardo está a dizer. Exato, exato. Quando eu comecei a escrever, eu não pensava nisso. Eu tenho bem essa coisa, como o Ricardo estava falando, de tentar fazer uma imagem, um desenho, algum logo, tipo, sei lá, isso me ajuda a pensar, a centrar minhas ideias mais do que eu quero para o jogo. Mas quando eu comecei a escrever, aí eu, sei lá, eu vi que era mais fácil escrever com aquela linguagem. Para mim não foi mais difícil, era mais fácil. Não sei porquê. Aí foi ficando, foi ficando. Quando eu comecei a escrever, eu escrevia com texto normal, mas eu achei que era muito sério, sei lá, não me inspirava a continuar escrevendo. Eu achei mais legal escrever. Então também é preciso uma certa inspiração, porque às vezes também aquela ideia até que vem do concurso, ou de que não, eu vou escrever o RPG, mas é para publicar, também, de certa maneira, eu limitamos e talvez tire um bocadinho do fogo. Poderia ter, porque estamos a pensar, não, não, o que é que as pessoas querem comprar no RPG? O que é que o RPG que eles querem comprar? E depois vamos fazer um RPG. Vamos que está a energia, neste no início, mas vamos já fazer um RPG para as pessoas comprarem, com o sentido comercial. Isso também pode estragar um bocadinho o ímpeto e pensar, até podemos começar a ter dúvidas de dizer, ah, mas eu nunca vou conseguir fazer um RPG que venda, um RPG tão bom como este ou aquele autor, ou como aquele editor, não é? Portanto, isso se calhar é uma daquelas, pode ser contraproducente. Por outro lado, é preciso pensar no público para quem nós escrevemos, para não sair só o projeto para nós e para as outras pessoas que se interação com aquilo que a gente pensa e escreve. portanto, é um bocadinho meio-termo, voltamos à via do meio, no meio, um bocadinho do meio-termo, não sei. Julio? Eu acho que eu não vou, eu não conheço ninguém, eu acho assim, sabe? Não sei se quantos é que leram o livro, Julio. Eu não faço, eu não estou. E eu perguntei ao Julio, o que é que eu ando a fazer no RPG Genesis 2011? Pois é, até sobre, sobre isso, eu estava aqui, estava aqui, estava aqui. Isso que eu estava falando sobre pensar no público, eu trabalho com marketing na minha empresa, na minha formação toda é de marketing, e sempre se falou esse negócio, ah, você tem que produzir, para o seu público, aquilo que o seu público quer, e hoje até isso está mudando um pouquinho para a galera entender que tu precisa ter um propósito naquilo que tu faz, e o teu público vai ser aquele cara que vai se identificar com o teu propósito, o propósito daquilo que tu fez. Então, o processo é um pouco inverso, isso que o Marcos falou, ah, eu fiz um jogo, eu não pensei em ninguém, eu pensei naquilo que eu ia querer. Aí vai ter um grupo que vai se afinar com aquilo que o Marcos queria, o que vai diferenciar desse grupo. Dois pessoas, mais ou menos. Mas assim, cara, se tu souber a forma de comunicar e deixar claro para as pessoas qual é o propósito desse teu jogo, mais gente, e quanto mais tu conseguir espalhar ele, muito mais gente vai achar ele interessante, porque se tem uma pessoa que acha interessante aquele propósito, mais gente com certeza vai achar. Só que como a gente não consegue alcançar as coisas, eu brinco sempre, eu dou o exemplo aqui do Coisinha Verde, que fez o Carlos Goblins, ali que tem o Mighty Blade, o cara vive na mesma cidade que eu há anos, né, e acho que desde que ele nasceu, eu também vivo na mesma cidade que eu nasci, o cara produz negócio há uns 3, 4 anos, e a gente joga RPG há muito tempo, e eu conheci o trabalho do cara que ele trabalhava aqui há 2 meses atrás. Então, às vezes, e parte do trabalho dele eu gosto, essa parte eu não acho tão legal, porque não tem a ver comigo, mas é exatamente isso, é uma questão de conhecimento. Ele fez as coisas não pensando em qual o público que vai atingir, porque tu nunca sabe aonde que está esse público que tu vai atingir. É mais uma ideia de tu fazer um negócio que tenha um propósito claro, que tu consiga comunicar esse propósito para as pessoas, e aí a partir desse momento conseguir o comunicado tem esse propósito claro, mais gente vai conseguir se identificar com aquilo. O ruim é quando tu quer fazer um negócio, aí tu diz, ah não, mas aí eu vou perder a galera que gosta de hack and slash, então, ah, mas é com hack and slash também. Ah não, mas aí eu vou perder a galera que gosta de narrativismo. Ah não, mas é um hack and slash com um pouco de narrativismo, com um pouco de, sabe, aí tu não faz nada para ninguém, porque não tinha um propósito o teu jogo intrínseco, então, eu acho que isso a gente muda trazendo um pouco, fazendo uma interdisciplinaridade, assim, com a minha profissão, com a minha produção, se primeiro tu tem um propósito, tem uma ideia clara do que tu vai fazer, né, tipo assim, vai, eu queria fazer isso, quando o cito o teu interesse é publicar, né, publicar no sentido de tornar público, né, e depois talvez até ganhar grana, aí tem até o processo que tu vai fazer, tu vai ter que divulgar, tu vai divulgar uma versão freeware menor e tal, e por aí vai, mas o teu propósito tem que estar claro, para que eu que esteja aqui, eu diga assim, quero jogar esse jogo, que nem o caso, por exemplo, abismo infinito, né, eu não gosto de jogos de horror, eu dificilmente vou jogar abismo infinito na minha vida, dificilmente, porque eu não gosto de jogos de horror, mas eu comprei porque o livro é lindo e as coisas que tem nele de design, de ilustração e de processo de criação foram tão bem me comunicadas que eu me afeiçoei aquilo, fui lá e comprei o livro, mesmo eu não querendo jogar. Sim, sim. Cercam isso? Eu consegui me identificar alguma coisa naquele jogo, certo? Em compensação que tem jogos que eu quero jogar, mas daqui a pouco eles são tão caros ou tão inacessíveis que eu sequer sei que eles existam, mas se eu descobrisse que eles existiriam, eu ia querer jogá-los, porque se afinam com a minha vontade daquilo que eu quero. Acho que a minha ideia é essa. Por acaso, no caso do abismo infinito, a primeira vez que eu ouvia a ideia, não fiquei louco, super impressionado, porque a ideia em si não seria a mais original todas, é um jogo de horror, um espaço, eu até tinha lido um RPG, que se ao ver o Machine Jite ou Machine Age, uma coisa assim qualquer, que era muito parecido, e depois lembrei-me logo do Event Horizon, que é um filme, não sei como é que será em português, é Event Horizon, não sei o nome em português, não sei como é que é em Brno no Brasil, mas a maneira como o foi... Enigma do Horizonte, eu acho. Enigma do Horizonte, não sei se isso também é aqui, bem, não interessa. E então, mas a maneira como depois que foi-se foi desenvolvido, identidade gráfica, as ideias que começaram a se desenvolver depois, e tudo mais, vendeu muito mais ideia, e agora, provavelmente será um jogo que eu vou experimentar, e até vou trazer para os encontros mensais de Lisboa, e eu por acaso, há bocado vocês estavam a falar, porque eu estava a falar da ideia, que tens que pensar num público, às vezes tens que pensar a ser comercial, mas ao mesmo tempo, eu posso apresentar outras ideias, e hoje li, no rpg.net, que é tipo, o fórum, o fórum de RPG em inglês, nem todas a gente gosta, acho que aquilo de dizer quando há umas conversas adiosas, eu nunca apanhei em nenhuma, mas eu falo, estava-se a falar do, aqueles RPG estrangeiros que nunca sabe como é que efetivamente se tornaram popular, então, tipo, não sei falar também do povo, tudo e outros RPGs, até o próprio show-around, mistura-fantasia, com sabra-plan, e visto uma série da perspectiva, porque é que aquilo tem sucesso, que é que é que seja, às vezes surgem as ideias que tornam-se populares e tornam-se comerciais e mudam-se em um lugar, portanto também não podemos perder só o que é que é comercial, o que nós pensamos que vai vender, não sei, 61 o que é que vamos pensando ao fim da minha um, a Inverno o que nós estamos colapando a gente não vai demorar temos um pouco essa experiência com o conselho acima do do sinigami o o jogo no fundo eu já tive várias e ideias muitas vezes com rpg e constantemente antes até estar a pensar como tem estas várias ideias para estar a pensar naquelas que são vendáveis outras pessoas são próprias ideias que estão a tentar ver só dá vendê-la a mim o qual parece que eu vou comprar qual é o rpg em que agora vou gastar um mês inteiro a escrever a paginar e a diagramar a chatear a ana para me arranjar e a pedir ao joão que me dê uma ajuda e que me dê uma inspiração e que ele acha que me fazer porque tem tem há muito 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 a fazer a nível de execução eu tenho há anos o sinigami e já tem aquilo o jogo há feito há monte de tempo há muito tempo e no fundo o o o cenário que estamos a fazer essa é só executar levar para a prática aplicar uma ideia que já existe e eu acho que isso é a razão pela qual a pesquisada o rango consigo ter o sucesso que que teve e também é a razão pela qual o ano o joão bojé também tem sucesso com o seu mesmo infinito quer dizer quem quem acha que é só uma boa ideia como como o inicialmente parecia ser não está a prestar atenção a todo o trabalho que o joão bojé está a ter de voltar a fazer da ficha de personagem dos desenhos da arte do design de falar com as pessoas de promoção de um ano e meio de um ano e meio de um ano e meio de trabalho ele é que ele é um ano do fvm 2011 na área e agora é que ele conseguiu lançar então não é uma coisa simples de chegar naquele início nível ali de de trabalho em torno de uma é isso que está falando ricardo eu concordo em gênero número e grau acho que uma coisa para ficar boa tem que ter muito trabalho em cima e se ela vai ficar boa assim no sentido de qualidade para que muita gente reconheça ela não vai ser aquela primeira ideia ou aquele rascunho que fez rapidinho para o seu grupo de jogo né ou quem sabe até o rascunho que tu vai fazer para o RPG Genesis esse ano ou aquele fast play aquela coisa para poder botar lá e ele ser jogável isso é uma semente né de repente tu até consegue tirar da cartola ali uma coisa espetacular que um monte de gente vai querer mas pode ser que não pode ser que ali seja e não é porque de repente tu não teve um resultado muito bom agora que com muito trabalho em cima tu não vai poder ter um resultado melhor na frente né basta que tu consiga tu mesmo comprar a ideia de que se tu trabalhar muito em cima daquilo tu vai chegar lá na frente num resultado bom né e até pode acontecer pode acontecer agora com a semana de editor tu has tido uma ideia engraçada e alguém pegar nela e tipo torná-la ainda três vezes melhor porque tu não pensaste naquela orientação pode vir aí outra aliás tem surgido agora até nos últimos tempos alguns hacks portanto variações de jogos já estabelecidos a nível dos Estados Unidos e até acho que até no Brasil não sei mas que são às vezes até melhor com o original não é o mais que eu sei eu sou entusiasta do do hackeamento de jogos adoro adoro fazer quero fazer muitos mais andas a fazer o hacking aos jogos tipo pirata dos jogos mas para o bem geral é é mas é nós somos corsários é os piratas do bem a minha não sou pagar para os impulsos dos estados outros trabalhadores como as cinco ele é a minha alma no em dia a minha alma mas pronto é é é é é o o o o o o o está acompanhando aí, João, os comentários ali no YouTube? Eu estou a tentar. Isto é complicado porque eu se fizer refreshar a página, começo a tocar e nunca sei bem como é que estão a acompanhar aqui os comentários. O Eduardo Caetano estava comentando. Eu estou vendo aqui. O Eduardo Caetano estava nos acompanhando, comentou que queria participar da Semana do Editor para finalmente pegar pesado na revisão do meu brinquedo preferido. Olha, olha. Se não me engano o jogo, mas ele não teve tempo algum na semana e ele quer aproveitar a Semana do Autor para passar para o papel a ideia sobre o Curumim, que está na cabeça dele até agora e nunca foi nada para o papel. É agora, é agora a sua chance. Agora vai. Teremos aí o Eduardo Caetano no RPG Gênesis. Isso é muito legal. Depois eu estava aqui a mandar para o Twitter para dizer que eu ia fazer isso mesmo e se eu queria agora entrar aqui ao vivo e já agora ia explicar porque é que não participou aí no meu RPG Gênesis. Já te daria a tirar isso limpo. Mas... Deixa mais para a raia. Vem aqui, Tchê. Mas acho que é um tipo ocupado. Acho que está sempre a trabalhar. Portanto, acho que também tem alguma desculpa. Ele tem uma mania maldita que nem a minha de querer abraçar 40 coisas ao mesmo tempo. Ah, eu gostava tanto de ser assim. Eu não abraço nenhuma, mas sim, sempre. Eu era capaz. Isso que eu já era capaz. A minha esposa, ela passa aqui pela porta e só me olha com uma cara feia assim. Tu já está aí de novo, pendurada, desculpa. E eu digo, cá estou, cá estou. Acabou de acontecer comigo assim faz alguns segundos. Então, eu sou solidário nessa tua, nessa tua... É minha, a minha está quase, não é parceiro, portanto, também seja por isso. É hora, é hora. É hora. Não sei, vou se calhar, não sei se o Eduardo quer aparecer. Eu vou lhe mandar o convite da mesma. Olha, vamos ver. Vamos ver. Já vimos até os desafios do autores, dos desafios de editores. Porquê que vale a pena o RPG Gênesis, não é um concurso, não é mais... Porquê que, não sei, o que é que podemos falar mais sobre o RPG Gênesis que não temos falado? Ah, podíamos falar porque agora já nota. Diz, diz. É de graça? Que é de graça? Bah, bom, é verdade. Ninguém tem que pagar por participar nisto. Já acho que sim. É não se inscrever. E não precisa se inscrever também, né? Só mandar os vídeos. Mas só quem quiser mudar o dinheiro, podem mandar, que eu não digo que não. Ah, já estás a trabalhar com o RPG Gênesis? Tu agora já não quer chegar a isso. Não se não paga bem. Então, já pagaram isso ou não? Não. Eu acho que tu está muito bem extraim aí. Eu acho que ela... É um jogo indie. Isso não é mainstream nem aqui nem na China. Não digam que a Ana é indie da, tipo, comunidade da Forge, senão elas fazem um mega-rent, não é, Ana? Sim, ou então faço o link à minha rent dos tempos da Amiga da Onça contra a Forge e o Rony Edwards. É que a Ana tinha uma coluna no Abro o Jogo, no Portal da Forge e o Rony Edwards, em Portugal, que era só falar de maneira animada e gráfica sobre estas questões todas do EDI tradicional e outras coisas. Não, e foi um dos meus artigos. Artigo, os outros eram sobre o quê? Havia um que era sobre homens a fazerem roleplay de mulheres. É aí, depois nunca percebi. Havia outro, sexo entre jogadores e mestres de jogo e compensações que isso dava à mesa. Sim. Havia um que eu resmunguei contra um artigo que foi feito por outros portugueses, que era o Mother May Eye. Ah, sim, sim, sim. Ainda foram uns quantos. Mas tinha para lá uma reviou ao Blue Rose, onde o cascava naquilo de uma maneira impressionante. Porque temos que falar que em Portugal já houve as guerras, as guerras do RPG e o universo tradicional. Nós somos vetranos de três guerras indie versus tradicional. O idioma indígena é uma de quatro diputadas no cidadãoará, como ele teve sua capacidade, ele não lhe Here. do que é que acham de novo, o que é que tem aparecido por aí e querem dizer alguma coisa que querem partilhar connosco dos RPGs e ideias, coisas novas que têm visto por aí A minha cabeça anda um bocado a zero, mas eu já tinha referido que Cyberpunk 2020 vai ser adaptado a um jogo de computador Já 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 viste o novo calendário de lançamento do World of Darkness do Apple Já estou absolutamente fudida É que no alto tempo estou fudida Diz lá isso como deve ser que eu não estou a ouvir, diz lá Eu disse que estou fudida Ah ok, já percebi Estou prejudicada com a recrame, como se dizia Então Passaram o lançamento do Translation Guide de Mage de dezembro deste ano para maio do próximo ano Nós estamos a jogar uma campanha de Mage com Households para New World of Darkness E é uma macacaba total por causa que as regras mudam entre as sessões Por isso eu quero que ele transleita rapidamente Ainda se o Eduardo ainda chega a tempo Tá a ler, não admira E na próxima me parece interessante Olá Eduardo, estás aí? Calma, está a chegar pela outra vez da câmera Pois eu, é chato isso realmente Como é que ele está a ler? Não, agora está a fumar com estilo Olá Eduardo, estás tudo bem? Oi Eduardo Oi Eduardo Ei Opa Bem-vindo Eu estou aqui se seguindo só Não, podes continuar a vontade Como é que está Como é que estão as coisas acontecendo no R-Génesis? Não sei, diz-me tu Como é que estão ocorrendo no R-Génesis? Não sei Ouvi dizer que querias fazer umas coisas e ainda não fizeste Eu tenho uma dívida com o R-Génesis já tem mais de um ano ainda Não sei só viste Cara, tem dois jogos que aí que eu estou querendo, eu não consigo E aí eu fico arrumando, inventando mais jogos ainda para poder fazer Pois é que eu ao cá estava a perguntar o que é que tu andas a fazer que ainda não participaste na R-Génesis Eu devia ter trabalhado, fazendo um projeto de arquitetura, cara Virando noite no escritório, nunca foda Nós estávamos a comentar agora sim, coisas que têm aparecido aí de novo do RPG Queres comentar alguma coisa? Alguma coisa que tem me puxado aí o teu interesse? Hum, alguma coisa legal que surgiu recentemente, cara Sim, sim Ah, se eu lembrar eu comento alguma coisa Eu vou pensar, eu vou continuar pensando E bem de surpresa Xeris, o papo está bom, mas venceu a minha licença aqui Minha carta de alforria, ela é com tempo limitado Então vou deixar vocês discutindo Eu vou ceder minha vaga aí na nave para o Eduardo continuar a conversa com você E eu não gosto de ti também, Eduardo, tu chegou eu vou embora Tô brincando Cara, obrigado por... Na verdade eu vou sair agora para trabalhar no meu projeto para RPG Génesis Porque eu quero roubar, eu vou começar a fazer esses agora Para ficar muito melhor no meu projeto E vai acabar com todos de vocês Não, quer dizer, também já demorámos algum tempo Portanto também podemos ficar por aqui, não há problema Temos de convidar, Eduardo, a vez aparece, se calhar com mais tempo no próximo trabalho Tá bem? Eu já vou deixar vocês por aqui, um abraço, pessoal, valeu Não, não podemos ficar por aqui, se não se resta o pessoal não se importar Não há problema, o Marcos, pois tem que se explorar nos dias E a gente depois convida aí Se calhar ficámos por aqui Obrigado a todos por terem participado E espero que tenha sido elucidativo Algumas dúvidas estão em comentários para o Donalto Portanto, adeus a todos Fiquem bem Tchau pessoal, obrigado Tchau Tchau Tchau